Então meus amigos, liberação dos jogos mensais da Playstation Plus de maio de 2024, aprovação do marco legal dos games no Brasil, mais jogos deixarão o catálogo da Playstation Plus em maio e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Pessoal, antes da gente começar, vocês sabem que sempre aqui no canal eu tento trazer os vídeos no maior astral possível, para que os vídeos fiquem divertidos, para te alegrar, para melhorar nem que seja um pouquinho o seu dia, que não é fácil o dia a dia da gente. Porém, cara, é impossível a gente ver o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul sem fazer nada, sem pelo menos tentar ajudar de alguma forma, por mais que seja só um pouquinho. Só que é difícil a gente ajudar em dinheiro para instituições terceirizadas, é meio complicado, a gente sabe o histórico disso aí no Brasil. Porém, ontem eu assisti no jornal, eu vi que o estado do Rio Grande do Sul reativou o Pix oficial. Então aí a história muda de conversa. Quem puder ajudar com qualquer quantia que seja, cara, é só fazer a doação no Pix desse CNPJ, que eu vou falar qual é aqui, para não haver nenhuma edição. É o 92 958 800 1000 ao contrário 38. Esse é do SOS Rio Grande do Sul. Eu já fiz a minha doação e se você puder ajudar com qualquer quantia que seja, cara, realmente o pessoal está precisando. Uma tragédia. Mas vamos lá. Para a gente que está a salvo, hoje é um dia de boas notícias. Isso porque é a liberação dos jogos mensais da PlayStation Plus, aqueles que todos os níveis de assinatura têm acesso. Pelos comentários lá no vídeo de revelação, eu vi que a maioria gostou como eu gostei também. Obviamente teve muita gente que não curtiu, isso é normal. É difícil um mês que vai agradar todo mundo, mas a maioria curtiu. Como sempre, no momento que eu estou gravando o vídeo aqui, os jogos ainda não foram liberados no Brasil. Mas eu utilizando uma conta de Portugal, eu consigo pré-visualizar os jogos para liberar o vídeo no horário de almoço aqui. Vamos lá, rapidamente. A estrela, acho que todo mundo concorda que é o maior jogo de todos. EA FC 24. Muita gente mesmo comemorando a chegada desse jogo. Alguns que não curtem futebol como eu são indiferentes. Mas eu vi muita gente reclamando porque esse jogo recentemente entrou em promoção por 70 e poucos reais. Então muita gente comprou e agora o jogo está saindo na PlayStation Plus. É difícil. O segundo, esse aqui exclusivo para o PlayStation 5, na plataforma PlayStation, Ghost Runner 2. Eu já comentei sobre os jogos lá no vídeo da apresentação, mas quem não conhece esse jogo aqui, né? Ele tem essa pegada de universo cyberpunk futurista ali. E você é mais ou menos um ninja. O jogo é em FPS. Você escala pelas paredes, usa uma katana para derrubar inimigos, anda de moto. Pode ser interessante para quem gosta dessa pegada aí. Olha os monstrões aí, ó. E o terceiro jogo é o Tunic. Este que eu fiquei na dúvida, achei que ele já estava no catálogo da PlayStation Plus Extra, ou essencial, porque eu já joguei um pedacinho, mas não, cara. Esse jogo está incluso no Game Pass, ou estava. Então eu joguei um pouco dele por lá, cara. Esse jogo é bastante elogiado, e o pessoal fala aí que ele tem muita pegada dos Zeldas antigos. Para quem curte esse jogo aí, na pegada mais retrô, só que com os gráficos mais modernos aí, o pessoal elogia demais esse jogo. Fala que é muito bom, inclusive muita gente falando que é o melhor dos três. E além dos três jogos, neste mês tivemos um bônus, um extra, que é a DLC Lightfall de Destiny 2. Nós tivemos a inclusão das outras DLCs, inclusive uma deu problema para resgatar, mas eu acho que eles já resolveram, né? A última que eles liberaram. E essa aqui é a última DLC lançada até então do Dash, né? A mais recente aí, ó. Então neste mês na PlayStation Plus, um gênero bastante eclético aí. Nós temos a DLC FPS, tem outro jogo FPS também com mais ação, tem um jogo mais RPG, e também um jogo de esporte. Então esse mês eu achei um mês bastante interessante pensando no geral, porque a gente não pode olhar só o gosto nosso, né? A gente tem que olhar que a PlayStation Plus atende desde o cara que está começando ali, o Nutelinha, até o pessoal da Vanguarda, os brutos ali. Então tem que atender todo mundo, cara. Comenta aqui embaixo qual você vai jogar primeiro. Ainda no tema PlayStation Plus, meu amigo, lá no mês passado eu fiz um vídeo alertando vocês os jogos que vão deixar o catálogo da PlayStation Plus neste mês de maio, né? Todo mês eu faço isso. Que são esses aqui, ó. Todas essas listas aqui que já é grande, incluindo em peso a franquia Final Fantasy. Essa lista aqui não mudou, todos deixarão no dia 21 mesmo. Só que além desse, eu alertei vocês que o Horizon Zero Dawn também vai deixar o catálogo no mesmo dia. Que é no dia 21, mesma coisa. Não mudou, incluindo no Brasil, tudo continua. Porém, foram descobertos mais jogos, cara. A lista de baixas desse mês está grande. Então vamos lá rapidamente pra lista. Incluindo só os que eu não mencionei lá no outro vídeo, né? Os Darksiders estão saindo do catálogo. Olha aqui, ó. O War Master Edition. O Darksiders 2, tudo no dia 21 agora. O Darksiders 3 e o Darksiders Genesis. Todos deixando o catálogo. O Alex 1 já estava lá na relação. E agora o Alex 2 também foi incluído. Além deles, o MX vs. ATV Legends também deixará o catálogo. Então aí, ó. Mais de 30 jogos deixando o catálogo. Tomara que a lista de entradas do catálogo da Playstation Plus nesse mês seja muito boa. Porque tem muito jogo bom deixando o catálogo. Amém! Agora, meu amigo, vamos falar de uma notícia boa relacionada a games aqui no Brasil. No final da semana passada, entrou em vigor o marco legal da indústria de jogos eletrônicos. O projeto de lei foi criado pelo deputado Kim Kataguiri e aprovado pelo presidente Lula. Já está valendo, cara. A lei de número 14.852 de 2024, entrou em vigor agora, regula a fabricação, importação, comercialização, desenvolvimento e uso comercial de jogos eletrônicos no Brasil. Inclusive, ela diferencia jogos, games, jogos de videogame, de jogos de azar, tipo bet, tipo poker online, essas coisas. Eu estou aqui no site oficial da Câmara de Deputados e aqui cito, ó. Que a indústria dos jogos eletrônicos contará com incentivos semelhantes aos aplicáveis ao setor cultural previstos na lei Rouanei. Então, isso aqui é interessante para empresas que desenvolvem jogos no Brasil, né? Terão um incentivo ali do governo. E fala que o governo regulamentará o desembaraço aduaneiro e as taxas de importação de games com vistas a fomentar a inovação do setor. Então, desembaraço aduaneiro, taxas menores, possivelmente menores preços. E também trata da questão dos MEIs que desenvolvem jogos. Eles terão um tratamento especial que será posteriormente regulado. E também o texto cita da proteção para crianças e adolescentes usuários de games. Então, assim, eu não sou advogado, não entendo muito bem das leis ali, mas por tudo que foi divulgado, parece ser benéfico para nós, ponta final ali, consumidores de games no Brasil. O pessoal estava me perguntando bastante, falando, João, será que vai baixar jogo mesmo? Ou o videogame mesmo? Como estão falando aqui de desembaraço aduaneiro, pode ser que sim. Mas talvez não cause impacto logo agora, porque o estoque ainda, né? Imagino que tem que se esgotar para outras remessas caírem o preço. Eu imagino que seja algo do gênero aí, se for cair mesmo. Eu estou sempre acompanhando os preços dos consoles, de acessórios, jogos. Se eu notar realmente uma queda de preço, eu informo vocês aqui no canal. Mas ontem à noite mesmo, eu fiz uma publicação aqui na comunidade, aqui do canal no YouTube mesmo, indicando que estava valendo um novo cupom no Mercado Livre, que dava 300 reais de desconto. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com esse marco legal, mas realmente deu uma baixada muito boa. O cupom esgotou ontem à noite e hoje voltou a funcionar. Olha aqui. O mais interessante que eu achei, pelo menos agora de manhã, foi o bundle Spider-Man 2 do PlayStation 5 Fat, né? A versão mais recente ali, 12.14. Ela está saindo 3.489 com o cupom Eletro300 em até 10 vezes sem juros. Isso em loja oficial, cara. Realmente o jogo mais o console, um preço muito interessante. Para não perder nenhuma oferta, não esquece de entrar lá no nosso canal do WhatsApp. Eu não quero! Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se, ativando o sininho das notificações. A gente está sempre utilizando as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço, até a próxima!